A solidariedade dos gaúchos continua fazendo a diferença. Na central de doações da capital, a todo momento chegam materiais que serão destinados às pessoas atingidas pelas cheias. Nesta segunda-feira, a secretária do Gabinete de Políticas Sociais, Maria Helena Sartori, recebeu doações de duas empresas. A Havaianas de Porto Alegre doou 216 pares de chinelos de diversos tamanhos e a Pizza Hut, cerca de 5 mil reais em materiais de higiene e limpeza. A comunidade tem que se mobilizar, a iniciativa privada, as pessoas físicas, jurídicas, tem que se mobilizar nesse momento para amenizar o sofrimento e a dor e contribuir para a reconstrução o mais rápido possível da normalidade. Então eu acho que é o mínimo do retorno que eu estou dando para a comunidade do que eu recebo, do prestígio que eles me dão. A solidariedade dos gaúchos está se fazendo presente num momento tão difícil para muitas famílias, milhares de famílias. Os interessados em ajudar podem levar os materiais até a central de doações em Porto Alegre e nas coordenadorias regionais da Defesa Civil. É importante que a nossa comunidade permaneça mobilizada, nós temos muitas pessoas ainda em situações de extrema dificuldade.